dos Estados Unidos. E aí qual é o cenário que vem para a gente? Um cenário de aumento da competição comercial global. Nós vamos viver um período de ataques fortes à nossa economia. Se eles não estão crescendo, o que suas empresas têm que fazer? Tentar conquistar o mercado de países emergentes como o nosso, que cresce, que tem força, que tem robustez. Por isso eu acho que a presidenta Dilma, aqui naquela discussão do Plano Brasil, maior, infelizmente, senador Armando Monteiro, não conseguimos fazer um debate mais aprofundado sobre o Plano Brasil maior. Vossa Excelência conhece, Vossa Excelência, inclusive, quando teve à frente da CNI, puxou a discussão da inovação tecnológica. O jornal Folha de São Paulo, nessa semana, no editorial, falava sobre isso. Teve um papel central. Então, o que a presidenta Dilma quer com o Plano Brasil maior? Tentar proteger o nosso mercado, tentar estimular a nossa indústria de alguma forma. Nós podemos dizer que estamos vivendo um período já de recessão industrial até. São mais de dois trimestres que a indústria desacelera fortemente. Nós não podemos virar simples exportadores de commodities. Muito pelo contrário. E é onde entra o papel da inovação tecnológica. E que eu acho que, nesse aspecto, tem que ser ressaltado o trabalho do ministro Mercadante. Acho que, no governo da presidenta Dilma, o Ministério da Fazenda se articula de forma muito mais forte com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio também, porque a gente tem que ter medidas de proteção do nosso mercado. Eu acho que o Plano Brasil maior entra nessa questão que eu acho que é central para esse momento. Quero só falar que nós vamos ter a próxima reunião do COPOM. Todos nós desse país estamos aplaudindo as posições do Banco Central. Eu lembro que, no dia 31 de agosto, e é importante citar que o Banco Central começou a baixar a taxa de juros no dia 31 de agosto, o Plano Brasil maior foi lançado no dia 2 de agosto. Ou seja, a presidenta Dilma e o governo brasileiro, nesse aspecto, estavam entendendo com muito mais profundidade a gravidade da crise econômica internacional do que os agentes do mercado, que conversavam e o centro era a discussão da inflação, da inflação e da situação. E eu me lembro quando o presidente Tombini baixou, a reunião do COPOM baixou em 0,5. A taxa de juros naquela reunião do COPOM, as críticas que vieram foram críticas muito duras. Felizmente, os dados mostraram que o Banco Central estava com a posição correta, estava com a posição acertada. Eu espero que esse caminho se mantenha. Nós estamos construindo um outro arranjo macroeconômico. Eu espero, sinceramente, que o resultado, inclusive, nas contas do próximo ano desse novo arranjo macroeconômico, sejam resultados muito sólidos, porque só no primeiro semestre desse ano nós pagamos de juros dessa dívida 119 bi. O impacto da redução da taxa Selic, é claro que a taxa Selic hoje, nós só temos um terço dos títulos que estão indexados à taxa Selic, mas a redução da taxa Selic abre caminho também para a redução de outros títulos prefixados e eu acho que vão ter um impacto grande nas contas públicas do próximo ano que nos permitam retomar o investimento.